oi pessoal sejam bem vindos ao nosso canal eu sou tiago botelho vocês estão aqui no manual do churrasqueiro é de um like se inscreva no nosso canal para aqueles que não são inscritos ative o sininho compartilhe esse vídeo e para todas as suas redes sociais comentem é é hoje nós vamos fazer aqui um espetinho de filé de tilapia com palmito aí vai um abraço especial para o nosso seguidor e amigo aí o anderson tempo de jequitionha que não está em jequitionha mas acompanha todos os nossos vídeos aí um abraço meu amigo para todos os jequitionenses nossos conterrâneos aí é vai também um abraço especial para todos os nossos seguidores do brasil e fora do país que também acompanha o manual do churrasqueiro então vamos lá tá aqui o filé tilapia né tá muito bonito né olha só nós vamos dividir ao meio aqui ó simples assim ó a faca aqui né da bevenute é a que vocês vão ganhar aí né olha que maravilha em separamos aqui vamos pegar o outro filézinho aqui ó separar aqui é isso aí ok tá vendo como é que tá grosso aqui ainda vamos dividir aqui ao meio ó para ficar mais fininho isso aqui ó cuidado com a mão né isso aqui tá vendo aqui ó deixamos o filé mais fino né vamos fazer com os outros aqui vamos tirar esse aqui essa sobra né vai ficar bonitinho né beleza vamos andar para o gato vamos cortar os outros aqui depois vamos fazer o tempero gente aqui ó tá vendo aqui já arrumamos aqui os filézinhos né vamos pegar aqui ó com o limão aqui ó esse limão tai chi normal né vamos pegar a faca aqui do churrasqueira olha essa faca é muito boa viu meu deus vamos temperar aqui com o limão ó olha só aí Rafa ó vai ficar uma beleza hein nossa perfeito olha só o limão cai bem para peixe né eu sempre gosto de usar aí nas nossas receitas aí frango carne de porco né vamos virar aqui ó o outro lado agora a gente é bem simples né manual do churrasqueira é isso né receita simples acessível barato né e vocês ainda ganham uma faca artesanal olha que maravilha é manual do churrasqueira é bom demais para vocês aí para nós né aqui ó vamos usar o sal grosso triturado não exagere no sal né se for preciso é fazer a correção depois vamos virar aqui ao contrário vamos mais um pouquinho e aí vamos virar aqui agora né fazer do outro lado olha só aí que maravilha hein isso aí ó legal ó agora como é que é simples você vai pegar o palmito aqui ó enrolar aqui na fatia e fazer aquele de sanduíche olha só enrolou enrolou aqui ó vamos cortar aqui agora o homem com o espetinho nós pegamos o espetinho aqui molhamos né para não queimar as pontas aí colocando espetinho aqui ó daqui a pouco vou mostrar os espetinhos prontos aí né como é que ficou beleza aqui aqui pessoal o nosso espetinho ficou pronto né ó que maravilha agora nós vamos levar lá para o braseiro beleza então vamos lá então só aqui pessoal vamos trazer aqui ó o espetinho aqui de isso aqui é um é outro preparo né isso aqui é um bacon com com mandioca vou trazer aqui o nosso espetinho aqui de filé de tilápia né com com palmito vamos deixar vão acompanhando vão virando aí aos poucos né daqui a pouco a receitinha tá pronto hein e aí 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 ó que legal hein vai ficar uma delícia manual do churrasqueiro hein e aí então aí pessoal ficou pronto aqui o nosso espetinho de tilápia tilápia com palmito né vamos descer um aqui para fatiar e mostrar para vocês internamente né como é que ficou vamos ver aqui eu acho que vai ficar maravilha hein aí 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 ó olha só pessoal que maravilha hein agora nós vamos degustar hein vamos lá então pessoal pessoal chegamos ao final do vídeo tá aqui ó só lembrando isso aqui é minha amiga né Flavinha Cabral veio aqui especialmente para degustar né Flavinha tô doida para degustar olha só tá aqui ó o atlapia né filé de tilápia com palmito por dentro vamos lá vamos apresentar né Flavinha vamos fazer a melhor parte maravilha hein Maravilha Perfeito gente muito gostoso muito bom muito bom façam em casa vocês vão adorar muito gostoso hein se inscreva aí no nosso canal ative o sininho compartilhe o nosso vídeo em todas as redes redes sociais que vocês têm vocês vão ganhar aquela faca artesanal né que nós apresentar para vocês aí eu torço por você e você tem que ganhar isso aí hein tu vai lá pessoal curta lá tá bom fiquem com Deus e até o próximo vídeo beijo tchau tchau tchau